E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, hoje com um episódio da série Avalia Meu Desenho. Bom, essa é uma série que a gente tá criando, tá começando agora, pra fazer avaliações dos desenhos dos inscritos aqui do nosso canal. E como que você pode ter o seu desenho avaliado? Basta você fazer um post no Instagram e no post você marcar hashtag Avalia Meu Desenho. Aí ela vai aparecer pra mim, né, na hashtag que eu sigo e eu vou ver o seu desenho e dentre tantos que a galera vem postando lá, eu tô escolhendo alguns e a cada episódio eu vou avaliar 3, 4 desenhos falando de quem são, onde tá bom, onde tá ruim, onde pode melhorar, enfim. Hoje é o primeiro episódio, então a gente tá experimentando essa novidade que também é novidade pra mim. Eu vou fazer através do tablet, né, eu vou colocar o desenho aqui no tablet, vou mostrar a imagem bem de perto, mostrando os pontos que ficaram legais no desenho, mostrando os pontos que precisam ser melhorados, enfim, se você quiser ter o seu desenho avaliado aí por mim, basta postar no Instagram, hashtag Avalia Meu Desenho. Hoje eu vou avaliar 3 desenhos, um deles é do Marcos Micael Carvalho, que ele fez um post aí do desenho do Wolverine, o Logan, e postou ali na hashtag Avalia Meu Desenho. O outro é do Paulo Henrique Underline 1327, aposta tal, tal, avalia meu desenho. Beleza, vamos falar um pouco desse desenho do Paulo Henrique também. E o outro é do Sandro Lopes 29, que também marcou a hashtag Avalia Meu Desenho. Eu escolhi esses 3 desenhos e sobre cada um deles eu vou fazer uma observação específica. Então, vamos ver aqui o primeiro desenho. Bom, aqui começando então pelo desenho do Paulo Henrique, eu peguei aqui a imagem, coloquei ela no tablet, para poder mostrar para vocês os detalhes desse desenho. O que acontece nesse desenho? Vamos, antes de falar de sombras, vamos falar de formas, tá? Porque é muito importante, antes de pensar em sombreamento, pensar em formas. Por se tratar de um desenho realista, feito à base de uma fotografia, ou feito a partir de uma fotografia, a gente tem sempre que pensar que as proporções tem que estar o mais parecido com a fotografia possível, né? O mais parecido possível com a fotografia. Então, o que eu percebo aqui é que na anatomia do rosto, nas formas do rosto, ele não ficou proporcional, tá? Não ficou proporcional e escapou a imagem da fotografia. Isso, para mim, também foi um desafio quando eu comecei a trabalhar com desenho realista, porque eu fazia tudo à mão livre. E aí, quando eu pegava um retrato, acontecia exatamente isso. Todo mundo conseguia identificar a imagem, olhava, todo mundo sabia que era o Cristo, mas não só pela fisionomia, mas também pelas características. A coroa de espinho, aqui no caso, o sangue descendo e tal, a barba, ou seja, a caricatura é a do Cristo. Então, fica fácil de identificar o personagem. Mas, a gente comete o grave erro das proporções. Então, aqui, eu achei que esse rosto, ele não ficou proporcionalmente correto, tá? Então, essa é uma dica importante. Toda vez que você for copiar uma fotografia, você tem que, primeiro, se preocupar com as proporções. A construção do desenho é a base para que depois você comece a aplicar o sombreamento. O sombreamento aqui ficou um pouco manchado, olha só, não ficou uma passagem suave. Aqui, a gente percebe que tem luz por causa do volume, né? Na testa, lugar que normalmente tem luz. No nariz, normalmente tem luz nesse meio. Na bochecha, como do outro lado também que a gente viu. Só que a passagem da sombra aqui para a luz aqui está muito brusca. Então, a gente olha e a gente vê, assim, uma mancha. Aqui ficou uma mancha escura e uma mancha clara. Não deu uma impressão de volume e profundidade. E essa mancha, dentro dela, ficou outras manchas que deu uma sensação de sujeira do grafite. Entende? Eu costumo dizer, inclusive, eu dizia muito isso nas aulas presenciais, que quando você fica tentando esfumar demais uma região do desenho, você acaba deixando um aspecto manchado. Olha só, essa parte do nariz também muito seca. Então, ficou uma sombra escura aqui, uma sombra clara aqui e a luz. Só que a passagem da escura para a média ficou com uma divisão e da média para a clara também ficou uma divisão. Não pode haver essas divisões, exceto quando há uma luz dura. E essas luzes duras só acontecem, assim, num rosto, quando o rosto está molhado ou oleoso. E não é o caso aqui. Contorno também, olha, esse contorno no lábio, contorno na parte de baixo. Uma das características do desenho realista é a ausência de contorno. Então, sempre que você vê contorno, você tem que disfarçar por meio da sombra. Seja ele aqui, na coroa, por exemplo. Aqui tem o galho, tem um contorno embaixo e um contorno em cima. Não pode haver contorno. De todo contorno nasce uma sombra, tá? Fica essa regra para vocês entenderem. De todo contorno nasce uma sombra. E toda sombra, a passagem da sombra para a luz tem que ser suave, tá? Não é que a sombra aqui está muito escura e nem que a luz está muito clara. A passagem desse escuro para o claro é que não ficou suave. Olha só, essa passagem daqui para cá, por exemplo, ela veio descendo suave. Então, não fica uma divisão. Agora, a passagem daqui para cá ficou uma divisão muito dura. E mesmo que você diga que na referência estava assim, com certeza não estava tão dura assim. Aqui também, olha. A sombra e aqui ficou uma mancha. A gente não pode identificar essa mancha de forma tão evidente assim. Eu vou me ater às sombras, tá? Não vou falar a respeito de cabelo e pelos da barba, porque a gente aqui já iria para um outro detalhe que também não ficou legal, tá? O que eu percebo desse desenho como uma crítica construtiva é que claramente se percebe que você tem uma percepção muito boa em relação a olhar uma imagem e a mão livre conseguir reproduzir. Esse tipo de desenho que você fez aqui, o Paulo Henrique, é exatamente o mesmo estilo de desenho que eu fazia alguns anos atrás. O que eu precisei fazer? Pegar esse talento que eu tinha e que você tem e lapidar ele através de técnicas, através de prática, conhecimento de materiais. Adaptando isso, você vai lapidando a sua técnica e o seu desenho para chegar num realismo bem bacana. Agora vamos ver o Logan aqui do Marcos Micael. Esse Logan, o que acontece, Marcos? Pelos traços que você fez aqui, pelos traços com o boleador que foi usado na barba, aqui no cabelo, que dá para ver bem, deixa eu puxar aqui, que dá para ver bem, pela forma de traçado da sobrancelha, só manchada, sem pelos, por tudo que eu vejo aqui, dá para perceber que você está ainda no começo do seu caminho aí no aprendizado do desenho realista. Não tem problema algum nisso, todo mundo tem que começar uma hora, eu não sei há quanto tempo você desenha, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que eu fiz esse mesmo desenho e esse desenho é muito complexo, é uma imagem muito complexa, tem várias texturas nessa região, tem várias passagens de tons, essa barba é super complicada de fazer, tem muitos detalhes e pelo nível do traço e de sombra que você jogou aqui, dá para perceber que você ainda está começando nessa área do desenho realista. E se você realmente, se eu tiver certo de dizer que você está começando, você pegar uma imagem complexa como essa, a tendência a você demorar mais para desenvolver uma técnica bacana é maior. Ao invés de você aprender com uma imagem dessa, você vai dificultar o seu aprendizado, porque é uma imagem muito cheia de detalhes e desafiadora demais. Então, procure pegar imagens mais simples, imagens que não tenha tanta textura, não tenha tantos contrastes duros, não tenha pelos. Pelos é uma parte muito complexa de um desenho realista, que com certeza, se você tiver dificuldade de fazer a sombra da testa, o que dirá quando você chegar nessa parte de pelos? Então, isso aqui baseia-se no fato de que a gente, tanto eu como você ou como qualquer um que estiver assistindo esse vídeo, a gente tem que entender as nossas limitações diante do estágio em que a gente está. Eu posso estar no estágio 1, 2, 3. Se eu estou no 1, eu tenho que pegar imagens que façam com que o meu estágio 1 de aprendizado seja bem absorvido e me dê base para que eu vá para o estágio 2. Eu não posso estar no estágio 1 e pegar uma imagem do estágio 7, estágio que eu estou dizendo em relação a conhecimento, técnica e aprendizado, ok? Então, aqui ele ficou muito duro. O branco ficou muito branco e o escuro ficou muito escuro. E a parte de pelo, que é muito complexa, você marcou muito com o boleador em sentidos que não deu a sensação correta da anatomia dos pelos, porque os pelos também têm anatomia, tá? O olho, a sobrancelha, o nariz, veja como ficou uma mancha só, mas não há passagem do escuro para o claro. Há uma mancha escura, uma mancha média e uma mancha clara. É óbvio que você tem talento para ter feito isso, não é qualquer um que faz, ok? Não é simplesmente pegar e fazer. Não, dá para perceber que você tem um baita talento, uma percepção muito boa, só que lhe falta técnica e falta escolher a imagem correta para que você consiga um resultado bacana, ok? Vamos para o do Sandro Lopes. Do Sandro Lopes aconteceu uma coisa aqui que acontece com a grande maioria. Eu estava olhando as imagens lá que foram postadas com a hashtag e avalia meu desenho e muitas delas acontecem exatamente o que aconteceu aqui no desenho dele. O que? Contraste. É um desenho suave, ele conseguiu fazer essa suavidade no desenho, ficou bem legal essa parte. Dá para detectar onde é a parte escura, onde é a parte clara, onde é a outra parte escura. Aqui ficou uma linha aqui um pouco marcada demais, que não pode existir essa linha. Ela tem que ser disfarçada com um pouquinho de sombra, mas beleza. Sobrancelha, dá para ver os pelos. Dá para melhorar um pouquinho esses pelos, viu Sandro? Dá para você fazer um pouquinho mais caprichado os pelos aí. No bigode aqui também, dá para fazer um pouco melhor essa região. Por que eu estou dizendo que dá para fazer melhor? Porque dá para perceber que você tem uma capacidade legal de controle da mão e suavidade. Só que você precisa caprichar mais nos detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer a diferença no seu desenho. E outra coisa que eu comecei dizendo, né, que acomete o desenho de muita gente, é o contraste. Contraste, não há contraste. Está vendo? Não dá para ver a passagem do maxilar para o pescoço. Ficou uma coisa só. Por que ficou uma coisa só? Porque a sombra que está aqui, que dá para ver que está, está muito clara. Essa sombra da testa está muito clara em relação a esse brilho. Ou seja, precisa acentuar um pouco mais as sombras para evidenciar um pouco mais a luz e assim dá mais contraste, mais volume e mais profundidade. Olha, a orelha, por exemplo. A orelha é uma região que tem muitas curvas e, consequentemente, muita sensação de profundidade e de volume. Com isso, você precisa trabalhar muita sombra e muita luz. A luz tem que ficar evidente e para isso a sombra tem que ser mais forte. Então, você precisa trabalhar mais essa questão do contraste, tá? E o violão aqui, ó, na hora que você fez, você deixou muito manchado o lápis indo e vindo, indo e vindo. E aí, quando ele vem para baixo, que ele volta para cima, ele dá aquele pico e volta, vai ficando essa mancha aqui, ó. Fica essa mancha, fica essa outra mancha aqui, essa outra aqui, aqui de fora a fora, tá? Então, você tem que disfarçar isso com o próprio traço do lápis para ficar uma passagem mais homogênea. E o rosto, ele ficou tão claro de contraste que a imagem acabou ganhando mais destaque para o violão e menos para o rosto. O rosto acabou ficando opaco, ficou em segundo plano. Então, trabalha melhor esse contraste. Esse é um caso de muita gente que postou ali. As pessoas têm medo de escurecer e aí, com isso, acaba não dando contraste no desenho e fica um desenho muito pálido. Mas dá para ver a suavidade que você jogou no seu desenho, tá? Mas capricha mais no escuro para que o branco destaque um pouco mais. Essas são as avaliações de hoje e na semana que vem a gente vai ter mais, com certeza. Bem, é isso. Agora, deixa eu só dar uma breve explicação. A gente tem o nosso curso de desenho realista, o nosso curso virtual, onde esse tipo de avaliação é feita através de um grupo fechado no Facebook. Então, se você quiser se tornar um aluno do nosso curso e ter constantemente os seus desenhos avaliados, fazer os exercícios e receber um acompanhamento onde a sua evolução vai ser assistida a cada etapa que você for fazendo, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui se referindo ao curso, ok? E se você não se inscreveu ainda no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva, nos siga pelas redes sociais e venha acompanhando o nosso trabalho aí que toda semana a gente tem trazido novidades aqui no nosso canal. Te vejo aí no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri